Música Apresento-vos o Neu, o nosso bebê Wolfie, que vem muito bem acompanhado pela sua mãe Luna. Lhe-me introduz-a para você, nosso pequeno bebê Dolphin, bem guiado por sua mãe Luna. Música O Neu nasceu com cerca de 20 quilos e um metro de comprimento. Ele foi morado depois de 44 quilos e 3 quilos. Música E agora ele já peça quase 80 quilos. E agora ele já peça quase 180 quilos. Música 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 Música